Olá, eu sou a Gabi. E eu sou a Clara. E hoje a gente vai reagir à sugestão do Marcelo Sanruz... Sanruz... Não sei como fala. Alan Zaymer, Alan Zocca, melhores momentos de 2023 até agora. Vamos lá? Peguei a medusa. Tem chover, vítima, lhe usou uma violeta potente... Mano, eu consegui falar tudo errado, eu não vou ler mais, eu acho que não vale a pena, mas... Vamos lá, vamos ver a mãozinha dele. Muitas manchas de timpa de carimbo. Tipo, tipo de raio. Cháculos 21, muito obrigado. Ele é de 33. Ué. O quê? É isso, família. Não esquece aí de deixar o like. Deixa aquele like. Pode sair do carro. Sai do carro agora! O que é que eu olho? É mentira, gente. Só fala naquele grau. Só fala naquele grau. Vocês caíram? Vocês caíram? Eu acho que não, né? Levanta a mão. Você tá bem interativo hoje. Gosto de você, mas desumilde. Vai tomar no teu pai. Ele adora jogar isso aí. Eu sou ruim. Ele adora jogar. Voltei, voltei. Fala com o meu pai. Tô na TV, para de ir. Ah! Toma! Ai, como eu tô ruim. Ai, minha voaida. Ai, nossa! Que isso, gente? Meu olho grudou. O que eu vou ter? O que eu tenho? Opa! Passa ali. Já aprou. Veja o passo. O olho grudou. O olho tá caído. Meu olho tá caído! É batata, 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 batata. Batata, batata. Batata? Uma chave. Uma chave de 12 reais. 12 reais? Vai que eu ganho uma caixa. Uma... Como é que é o nome do bagulho? Um cara? Uma carta? Ai? Caralho, 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 que susto, cara. Eu quero descobrir uma forma de deixar esse rápido mais carro. Ali o banheiro. O banheiro é por fora, mas não tem aquele ali. Remí, desgraçando, pelo amor de Deus, velho. Dá pra ter um planeta de G, de G, de G, de G, opa, opa. Ele bugou, ele bugou, né? Gente, não é minha culpa, não é minha culpa, velho. O jogo bugou, cara, porque vocês não morreram, cara. Nossa, esses jogos aí são muito... Oi, minha culpa o jogo tem bugado, velho. Não fui eu que escolhi isso, foi. Se eu tivesse que escolher, eu escolheria, mas... Mas no caso... Tudo pra... Achei um bug no sistema e eu vou utilizá-lo, porque reclamar o problema não é meu. Ai, meu Deus, eu morri. Nossa senhora, mano. Eu senti uma pintada... Uma pintada... Uma pintada... Era pra você apertar nele. Ah, eu tinha clic, 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 clic. Clic, clic, clic. Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, caralho. É uma ET. Uma ET entrou. Caramba, que cabeção. Eita, que cabeção. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Hum, não. Não, não. Eu sabia o que aconteceu. Aquele... Up. Nossa, ele tá indo, né? Tá bom Alô, eu tava chego Chego? Claudio? 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 Esqueci que seu nome é Claudio Esse cara é foda, esse cara esquece o próprio nome Calma, eu sou Claudio Caraca Eu sou Claudio Eu sou o gêmeo todo E ai filhão, só nos compilter Mano Que isso Que isso Que isso Que isso Que isso Hora do chão Porra Vem com o pai Vambora Se você deitar na minha cama eu vou te arrepiar Deixa aquele like e se inscreve família Tá ligado? Ó, tá até pingando óleo Nossa, ainda bem que eu tô fazendo a cadeia Ah não, é no jogo que tá pingando Eu achei que era o pastel que tava pingando É no jogo que tá pingando Na direitinha ali ó Vê onde eu tava com o pastel em cima do monitor Eu achei que era o pastel pingando óleo Cara, o cara não vai olhar aqui O pior é que eu olhei e eu tipo Eu não tô vendo pingar nada Eu tô vendo pingando, sei lá, gordura ali Eu pensei que não era matado Não, ela tá aqui é gorduroso por menos Ela tá aqui a gente tá pingando nada gente Eita Hummm Claudio Foi fácil Certo Ah mano, o cara aparece bem quando eu vou pangar Ai nossa Cara, ele deve pousa ainda hein É possível Não entendi. Não entendi. Se eu cair, eu caí de verdade, tá? Caramba, mãe. Mas é melhor de começar de novo, né? Tem jeito. Ladronzinho! Eu não consegui. Eu não consegui. Eu não consegui. Ai, que dor! Eu consegui um dor na cabeça! Meu Deus do céu. Ai, escapou! Ah, caralho! O que é que tu olhou? 2 por cima. Ele ganhou! Como? Bangar? O que é isso? Não sei nem melhor. Não sei nem melhor. Gente, tudo bom? Você é editor que trabalha com a gente? Eu chamei pelo e-mail que está na descrição. Deixa o like. Relaxa. Ele deu um tiro no peito direito. O coração fica no peito esquerdo. Não tem como estar morto. Ah, bom. Tá. Houston, preparem os motores! Não. Porra, gente. Eu acho que estou com o marido. Onde? Quase foi de submarino, gente. Esquece o submarino, cara. Ih, esse aí é da Shishibaba. E é isso, gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixa o like aí Se inscreve no canal se você não é inscrito E comenta o que vocês acharam Compartilha também, porque isso ajuda muito, gente Valeu, gente Bye